O teatro está com tudo neste fim de semana em Rio Preto. A cidade é palco de um festival que tem a resistência como tema principal. Mas é claro que tem muita música e balada para agitar a galera. E você fica por dentro de tudo com o Guia do Finde, que está começando! A Companhia Sênica promove em Rio Preto a segunda edição da Mostra Sênica, que segue até domingo com apresentações em diferentes locais da cidade. Nesta sexta-feira, uma das atrações é Cérebro de Elefante, da Companhia Rio Pretense Irivi. Espetáculos com diferentes temáticas e propostas de encenação marcam a programação da Mostra Sênica. Neste sábado, uma das pedidas é Requiem para um Rapaz Triste. Espetáculo com o ator Rodolfo Lima, inspirado na obra do escritor Caio Fernando Abreu. Mas não se luta, viu? É só aparência. É isso que está faltando nesse bando de imaginação. Deus no coração! A resistência se estabelece das mais variadas formas entre os espetáculos que integram a Mostra Sênica. Um dos exemplos é Blitz, o Império que Nunca Dorme, que a trupe Olho da Rua apresenta neste domingo, último dia de festival. A programação da Mostra Sênica é de graça. Banda que representa Rio Preto na cena internacional do Heavy Metal, a maestria que é a atração desta sexta-feira do projeto Pra Somar, do Sesc. E o convidado da banda neste show exclusivo é o percussionista Luiz Fernando Freitas. Outro nome que agita a cena roqueira, o rio-pretense Tiago Giacomelli abre o fim de semana do pub Vila Dionísio. O show será na noite desta sexta-feira. A dupla Tony Kleber faz show no bairro Solo Sagrado neste sábado. A apresentação será no Alto Posto Arroio e conta com a participação especial do cantor Alessandro Maia. E por falar em setanejo, outra dupla de sucesso aterrissa em Rio Preto neste fim de semana. Hugo e Tiago vão embalar a noite deste sábado da boate The Club JK. E o Guia do Finde fica por aqui. Saiba de tudo o que rola no fim de semana Rio Preto neste no portal do Diário da Região. Sexta-feira eu tô de volta. Até lá! Tchau! 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 Tchau!